Aê rave das favelas, brabo de verdade hein Esse é o Eric JP O moleque abandu pelo Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha da oriçada Rebolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique Novinha tu tá galuta Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Só que é naquele pique Novinha tu tá galuta Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Esse é o Eric JP Esse é o Eric JP O moleque é a Mantela Nós é putão Nós é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão Que sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Que sarro de pau durão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha tá oriçada Rebolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Que o sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique Novinha tu tá galuta Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Vou sarrando com a piroca Gostoso na tua bande Só que é naquele pique Novinha tu tá galuta Vou sarrando com a piroca Capiroca, capiroca Gostoso na tua bande Vou sarrando com a piroca Capiroca, capiroca Gostoso na tua bande Vou sarrando com a piroca Capiroca, capiroca Gostoso na tua bande Esse é o Eric JP O moleque é a mantela